A advogada da equipe de defesa lá da Natália Becker, envolvendo aquele caso do pirendefenol que terminou com o Henrique morto, tá falando agora. Então imagens do caso e ela, por favor, com o áudio aberto. Essa é a advogada, correto? Vamos ouvi-la. Não teve os detalhes ali ainda, tá? Tô finalizando lá. Mas nós temos que esperar o laudo, enfim, nós temos que aguardar o laudo, né? A gente acha pouco provável que tenha sido o fenol. É uma substância, embora vocês não falam, ah, mas tem que ser feito em centro médico, é bem superficial. Esse produto pode ser comprado na Shopee, no Mercado Livre, na internet de forma... Fenol? Sim. Se vocês buscarem na internet agora, vocês vão ver que pode ser comprado pela internet pra passar em casa. É, maconha e cocaína pela internet não tem delivery? Acho que isso não é base pra discussão. Vamos ver o resto aí. Os feitos pelos médicos, de fato, em centro cirúrgico, mas esse utilizado é estético. Ele é mais leve, é diferente? Bem, sim, sim. Só sabe o seguinte? Ok. Pode me tirar, Claudinho? Deixa ali a imagem dela, por favor. É um produto químico que ele causa descamação. Então, todo procedimento que é feito na clínica, eles acabam, finalizam, eles lavam o frasco e descartam, porque tem funcionários trabalhando na clínica. Então não tem porquê ficar mantendo esse produto lá dentro. A Natália faz esse tipo de procedimento é com a tela. desde dezembro do ano passado. Já demorou dois dias pra se apresentar? Ela passou muito mal. Gente, ela tem 29 anos. Ela viu uma pessoa morrer na clínica dela. Ela teve crise de ansiedade. Então, a gente tá respeitando o tempo dela, inclusive até porque não tava agendado ainda pra ela vir dar depoimento. Tava agendado pra amanhã às 11 da manhã. Ela teria dito que o procedimento teria sido um sucesso. O que foi que deu de errado nesse procedimento? A gente não sabe porque não tem laudo ainda, né? Agora, a dúvida era fenol, não há nenhuma dúvida. Isso, fenol. Mas é isso que eu ia entender. Qual que é a diferença? Você tá dizendo que o procedimento que as pessoas estão falando que tem que fazer em centro silúrgico é outro? É a concentração. É a concentração da medicação. Ela comprou o final aonde? Na internet? Olha, eu não sei onde ela comprou, tá? Nós vamos trazer os lados, vamos trazer as notas fiscais. Mas hoje ela veio dar o depoimento dela, então... Que ela fez o procedimento como ela faz em todos os outros pacientes e nunca teve problema. Quantos ela já fez mais ou menos? Olha, ela faz mais ou menos em torno de dois por semana, em média. De dezembro pra cá. Mas ela fez um curso, sim, foi feito um curso. É um curso livre, qualquer pessoa de vocês pode fazer. Vem, inclusive, lá... Eu esqueci da pergunta, gente. Tô nervosa, tem muita câmera aqui. Qual que é a formação pra fazer esse... É um curso livre, é um curso livre. Inclusive, a farmacêutica que deu o curso traz no próprio curso, na apostila, lá, as quantidades, como que pode ser usado, como tem que ser usado. Então, é um procedimento simples. Onde faz esse curso? É um curso online, acho que é Hotmart o nome da plataforma. A Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos diz que ela não tem formação de esteticista. Ela é esteticista? Ela tem cursos livres. Esteticista pode ter curso livre. Não, não é formação acadêmica. E são cursos online? São cursos online. Doutora, a clínica, ela era preparada pra realizar esse tipo de procedimento, né? Por mais que seja um procedimento estético, a senhora, ou durante o depoimento, ela relatou ali que faltava algum tipo de suporte, ela tava... Não, não tem que ter esse tipo de suporte. Ela estava fazendo esse procedimento junto com uma assistente? Sim, com uma assistente, mas não tem que ter... Gente, é uma clínica de estética simples. Tá com toda a documentação regulamentada. Não tem nada de errado. Então, a gente precisa esperar o laudo pra entender se o paciente tinha algum outro problema. Aqui só a concentração não ficou claro. Só pra gente entender, então. E seria um fenómeno com uma concentração menor? Qual é a concentração? Eu não sei. Eu não sei de falar concentração. Essa parte técnica, eu sou advogada. Eu não tenho essa questão de... Mas as pessoas fazem exames antes pra ter uma precaução? O esteticista não faz... Não pede exames. Eles não têm como analisar os exames. Então, como que ele vai pedir? Ele não é médico pra pedir exames. Doutora, ontem o delegado falou que isso é um ato médico, que a clínica não poderia fazer esse tipo de procedimento. Ela fazia isso de forma consciente, sabendo que ali não poderia ser feito o clínico? Então, como eu falei pra vocês, até então não tem nenhuma vedação legal pra fazer. Mas sim, não tem? Não, não tem, gente. A gente pesquisou, não tem nenhuma vedação legal pra isso. Tanto que em todas as reportagens que vocês viram, que estão passando na TV, mesmo o CRM se manifestando, a sociedade de dermatologia, eles não fundamentaram. Olha, lei tal, regulamento tal, proíbe esse tipo de... Doutora, por que que ela demorou a se apresentar? A gente sabe que a polícia foi até dois endereços de hospitais que ela teria ido, que foram indicados pra polícia. Não, não estava. Inclusive, a polícia foi, ainda ontem, numa residência informada e ela e o marido não moravam lá nessa residência. O que que aconteceu? Por que que... Onde ela foi atendida? Ela passou mal, ela foi atendida no Hospital da Luz. Provavelmente o hospital não vai passar as informações pra vocês, por conta de, né, de LGPD, mas ela foi atendida nos hospitais e todos os comprovantes estão aqui no... Doutora, e por que que essa informação foi omitida pra polícia? Porque a polícia... Mas quem comitiu? É porque a polícia disse que foi até o local. Tem que ver com o hospital. Por que que o hospital não deu essa informação? Tinha um médico na clínica acompanhando esse tipo de procedimento? É uma clínica de estética. Só ela fazia um procedimento? Só. Isso já comprovaram com a polícia? Já passaram a comprovante que ela esteve lá no hospital? No hospital, sim. A gente não sabia do uso dessa substância, do fenômeno? Sim, ele que procurou a clínica. Doutora, quanto foi o procedimento? 4.500 reais. E... Como vai ser a estratégia da defesa? Nós vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente, essa informação. Doutora, eu só perguntei uma coisa, a senhora disse que não há base legal nas notas e nas orientações que a sociedade dermatologista tiram, os próprios profissionais falaram. Um deles fundamentaram, tá? Falaram que não pode, mas com base em quê? Isso nós vamos verificar, tá? Não temos informação. A senhora pode passar o seu tratado? Pode falar. Agora? Eu passo depois. É o meu... É o meu... É o meu... Doutora, a questão do endereço que foi informado errado na delegacia... Não tem essa informação. Na casa da família, a polícia passou lá, diz que já não moravam lá há vários meses... Não tem essa informação. Em relação ao frasco do fenol, doutora, não tinha nenhum na clínica. Onde foi a própria... É feito por paciente, por exemplo, se você for lá fazer o procedimento, ela vai te fazer... No caso dele. É, no caso dele. Ele foi lá 30 dias atrás e ela encomenda exatamente pra ele. Quando ele vem fazer, é descartado o que sobra e... Não, mas a dúvida é que a polícia não encontrou o frasco lá, doutora. Foi descartada, essa informação eu não tenho. Eles não encontraram. Sim, desse produto sim, porque ele vence muito rápido. É, doutora, só pra confirmar, então, ela fez cursos livres na internet pra poder fazer a aplicação do fenômeno de fenômeno. É isso? Todos eles foram na internet. Sim. Cursos ou cursos? Cursos ou cursos? Onde comprou hoje, eu não tenho essa informação ainda, tá? E onde? Ela faz o procedimento desde dezembro? Desde dezembro agora. Qual foi o concurso e foi o quanto? 4,5 mil reais. Pra todo o procedimento. Exato. O mercê de Natália Becker. Natália é quem fez o procedimento. No Henrique, de 27 anos, que morreu lá na clínica. Vamos seguir ouvindo, por favor, a doutora. Eu não tenho todas as informações, tá, pessoal? Eu só vim aí, pessoal, pra... É... Ela vai falar. É, eu não tenho essa informação, né? Todas as informações ainda. Mas toda a informação foi pra cursos livres? Sim. É... Eu só... Curso ou nenhum curso? Eu não... Eu tenho vários cursos, porque ela faz vários procedimentos na clínica. Especificamente, esse é um, tá? E... Depois do intervalo, a gente continua com a doutora, provavelmente o delegado do caso, matéria, o Marque Figueiredo, que tá lá na delegacia. Ou seja, um pouco de tudo em cima desse assunto triste pra caramba e de repercussão impressionante.